Bela entrada, hein, Milton? Desarmem precisos. Deixa o cara virar pro gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu. Bateu pra frente. Se ela tivesse chegado ao seu destino, seria uma belíssima jogada, mas não deu. A intenção foi ótima, mas na prática... Olha o lançamento. Evangro. Evangro está livre na ponta. Jogou na frente pra ver o que dá. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Romário. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Bruno Silva. Egídio. Egídio cruza. É agora. A defesa foi muito bem, não deu espaço pra ele correr nem pra virar pro gol. Abriu o jogo pela esquerda. Romário. Ele é muito habilidoso, hein, Tomostão? Cruzou a bola, subiu e meteu a cabeça na bola. Não conseguiu acertar de cabeça. Ele chegou bem na bola de cabeça. É que não entrou. Um bom lance. Romário. Romário. Romário.